Três ladrões trocaram tiros com a Rotam. O Douglas Fernandes está ali no batalhão de Rotam e vai conversar agora com a gente, com os policiais. Douglas. Exatamente, Silvio. Olha o que aconteceu. Primeiro, esses três bandidos foram até o setor Eliforte, onde eles assaltaram uma distribuidora de bebidas. Naquele momento, a gente tem até as cenas, eles agiram, dois deles, com muita violência e subtraíram a chave da caminhonete deste comerciante. E o terceiro ficou no outro veículo. Eles então saíram de lá, e o pessoal de casa entender, o Eliforte até a GO040, é bem próximo, é uma coisa de um quilômetro, dois quilômetros, e logo em seguida eles entraram no setor Itaipu. Sabe o que aconteceu? Eles deram de cara com os homens de preto, com o pessoal da Rotam, que estava fazendo um patrulhamento naquele momento e minutos depois já estava sabendo sobre este crime e agiram rápido. Boa tarde, boa noite, Tenente Rocha, com a equipe toda. Positivo, boa noite. Realmente exagiram com bastante violência, chegaram até a realizar um disparo contra a vítima no momento da fuga. E a viatura, sem menos informação, através da rede rada, das informações do veículo, das características do veículo, a viatura de Rotam conseguiu trombar com o veículo ali, visualizou a caminhonete roubada. Conseguimos tentar fazer a abordagem naquele local, no setor Itaipu, onde os criminosos revidaram ali a abordagem da Rotam. Agora, é um procedimento perigoso para vocês, inclusive, também, porque logo em seguida vocês observaram que um veículo atrás estava dando cobertura para o bandido que estava na caminhonete. Positivo, foi durante a abordagem que o VW Gol, que estava atrás da caminhonete, estava fazendo a escolta daquele veículo roubado, que também realizou a agressão contra a equipe. Tenente, agora a suspeita é de que o veículo seria uma encomenda? Positivo, após o confronto ali, um indivíduo foi alvejado, com eles foi apreendido uma pistola calibre 40, os pertences da vítima, um veículo roubado e um jame, que é um bloqueador de sinal. Então, um veículo, características assim que seria para desmanche, né? Positivo, encomenda, provavelmente é uma encomenda. Tenente, infelizmente, os dois suspeitos que sobraram na história acabaram fugindo. Positivo, apesar dos esforços ali, eles conseguiram evadir da equipe. Agora, pelas imagens, a gente nota que, no momento do assalto, eles agem com violência, tampam ali o rosto com uma camiseta, e o procedimento do comerciante foi o correto, né? Positivo, ali, como são perigosos, estavam armados, não tem que reagir. O comerciante, então, agiu de forma correta, entregou a chave, não esboçou a reação, né? Positivo, mesmo assim, eles atiraram na fuga ali contra o comerciante, contra o proprietário do veículo. Agora, que outras informações e orientações vocês dão para pessoas que, supostamente, passarem por um problema como esse? É, vale ressaltar ainda aí, a respeito da ficha criminal do alvejado. Já tinha várias passagens de roubo ali, mais de quatro passagens por roubo, e estava fora a agida ali, condenação de mais de 20 anos de cadeia por roubo. Inclusive, a suspeita, a gente está puxando ainda a ficha corrida dele, né, ô tenente, é de que este rapaz, ele teria sido beneficiado com a saída de fim de ano, né? Porque 20 anos de detenção, estava preso e agora estava em liberdade. Positivo. Então, é bom que as pessoas tomem um pouco de cuidado também, né? Verdade. Tenente Rocha, muito obrigado pela participação aqui no nosso programa, agradeço também a toda a equipe aqui que está com a gente no batalhão de Rotam, ô Silvia, e está aí, né? Mais um que se deu mal foi confrontar com o pessoal da Rotam, os homens de preto, que são bem treinados para esse tipo de situação, e está aí, né? Mais um que se deu mal, e agora a polícia está no encalço tentando buscar imagens do circuito de segurança ali do Jardim Itaipu, na tentativa de identificar esses outros dois suspeitos. Obrigada, meu amorzinho, pela sua participação, obrigado a todos aqui também da Rotam. Obrigada. Obrigada.